Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje de matemática, nós vamos dar continuidade ao assunto resolução de problemas e vamos fazer as páginas 146 e 147 no momento do vídeo. Quarta questão na página 146, veja os preços dos alimentos que cada pessoa da família Silva escolheu para o lanche antes de ir embora do parque. Letra A, preencha a última coluna da tabela com o valor do lanche que cada pessoa da família escolheu. Então na primeira coluna a gente tem o nome das pessoas da família. Na segunda coluna tem o valor dos sanduíches, na terceira coluna o valor das bebidas. Nós vamos somar o valor dos sanduíches com o valor das bebidas e observe o total que ficou do lanche de cada um. Lembrando turminha que vocês podem usar a estratégia que preferir para chegar no resultado, tá? Se quiser fazer as continhas aí no lado aí nessa mesma página do livro, pode fazer as continhas aí, deixar registrado como vocês preferirem, tá? Na letra B, qual a diferença de preço entre quem gastou mais e quem gastou menos com o lanche? A tia pegou o total do lanche de cada um e fez uma tabelinha aí embaixo, tá? Para a gente poder ver novamente o valor de cada, o valor total de cada lanche, tá? De cada um da família. Então olha só, quer saber a diferença. Quando fala diferença, a gente já sabe que é uma quantinha de menos, tá? Então quer saber a diferença entre quem gastou mais, então quem gastou mais aí foi a Sônia, o lanche dela deu R$31,00. Para aquele que gastou menos, menos, quem gastou menos foi o Arthur, o lanche dele deu R$20,00. Então 31 menos 20, dá o total de R$11,00. reais. Letra C, ao todo, quantos reais custaram as bebidas dos filhos de Rafael e Sônia? Então aí nós vamos colocar só, a tia copiou na tabelinha aí, ó, só o valor das bebidas e quer saber o total do valor das bebidas dos filhos de Rafael e Sônia. Ou seja, o Rafael e a Sônia não vão entrar, o total da bebida deles não vai entrar na soma, tá? A tia fez até aí uma chave, ó, com escrito filhos e grifou a Carol, Lívia, Arthur e o Manuel. Então somando o total das bebidas, de Carol foi R$3,00, mais R$10,00 de Lívia, mais R$5,00 do Arthur e mais R$9,00 do Manuel. Então o total de bebida dos filhos custaram R$27,00. Letra D, Manuel tomou mais um suco no valor de R$5,00. Qual foi o gasto total com o lanche dele? Então olha só, o lanche do Manuel, olha na tabelinha aí do lado, já tinha dado o valor de R$30,00, né? Só que ele quis mais um suco, esse suco custou R$5,00. Então 30 mais R$5,00 dá o total de R$35,00. Na letra E, Carol e Arthur juntaram as quantias que tinham para comprar uma sobremesa. Arthur tinha R$5,00 a mais que Carol. Se Carol tinha R$13,00, quantos reais Arthur possuía? Então olha só, a Carol tinha R$13,00, certo? Então R$13,00. E o Arthur tinha R$5,00 a mais. Então R$13,00 mais R$5,00 dá R$18,00. Então Arthur tinha R$18,00. Na letra F, Lívia tinha R$18,00 e não consumiu mais nada. Rafael, que é o pai dela, completou a quantia que faltava para ela pagar o lanche. Quantos reais ela ganhou do pai? Então olha só, o lanche da Lívia foi R$28,00. Se ela tinha apenas R$18,00, então R$28,00 menos R$18,00 dá R$10,00. Então Lívia ganhou do pai R$10,00. Turmin, eu preciso que vocês façam as páginas 151 e 152 do livro de matemática, tá ok? Por hoje é só pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.